Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Mário Couto Senador Tenho apoio do presidente Bolsonaro para fazermos deste estado um lugar melhor, especialmente para quem mais precisa. Acompanhe as minhas redes sociais, conheça melhor a minha história e as minhas propostas. Meu querido Pará, já provei que o filho teu não foge à luta, por isso quero voltar ao Senado Federal. E sei que posso contar com o seu voto. Combater a corrupção, dois, 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 pelo Brasil, pelo Pará, dois, 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 senador do Bolsonaro, dois, 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 senador de luta. Começa agora o programa pioneiro, o senador do Pará inteiro, com a força de Hélder, governador. A Onda Azul invadiu a Nanindeu e tomou conta da cidade. E pioneiro estava lá com Hélder pelo Pará inteiro. Pioneiro, senador, claro. E a família, todo mundo vai votar no pioneiro. A Nanindeu, a Taonco, pioneiro, senador. Assim como o governador Hélder, quando o pioneiro pensa em fazer e faz, ele não pensa pequeno. O Senado que eu quero é nos municípios, na vida das pessoas. Tem gente precisando de trabalho, emprego, levar comida para casa. E um senador pode ajudar a resolver esses problemas. O programa acaba aqui, mas continua nas redes sociais. Então vá lá, curta, comente e compartilhe. 4, 5, 6 é pioneiro! Eu preciso que vocês ajudem o Beto, porque se o Beto ajudado, ele vai me ajudar. Quero aqui agradecer o Beto Faro, porque eu preciso de senador parceiro para nos ajudar lá em Brasília para defender o Pará. Eu tenho muito orgulho, Helgi, de estar contigo desde 2014, quando tu disputasse a eleição. Não sou parceiro de última hora, sou parceiro da vida inteira. Leal, junto contigo, torci e trabalhei para que a gente pudesse chegar a esse momento. Sou senador com muito orgulho do presidente Lula, para poder ajudar a salvar o Brasil. Quero ser o teu senador, para estar lá em Brasília, buscando recursos, melhorando a vida dos faraenses. É onde o governador Lula é presidente e Beto senador. Como senador, vamos atuar para trazer e empregar os recursos de forma correta em todas as regiões do Estado do Pará. Nossa população precisa de segurança, de um futuro digno para os nossos jovens. O Senado precisa de gente nova. É hora de renovar. 190, delegado Jardel, os velhos de Brasília não podem ser eternos.